Ô Vlad, assim, de todos os países que você já tocou, você já viajou com a música, qual dos países você achou mais incrível? Foi uma experiência diferenciada. Cara, um país que eu achei incrível... Olha, um país que eu gostei muito, adoraria voltar. Foi, assim, diferente de tudo. Eu não falo nem, tipo assim, música, nada. É muito musical, né, o país em si, mas... Eu falo de conhecer um lugar incrível, dos passeios. Tipo assim, uma viagem internacional que ficou marcada na cabeça foi para a Áustria, quando eu fui tocar lá, cara. Foi um país que marcou muito, assim. Foi um dos países que eu passei bastante, conheci muita coisa. Vi muito músico. Conheci também lá, acho que é o Mozart, que é austríaco, né? Aí eu fui numa cidade lá onde ele nasceu. Aí tem a casa onde ele nasceu, era bebê, tem lá o... Porque tem vários museus dele, né? Tem lá o berço, aí virou um museu. Aí tem onde ele morou, enfim, tem vários. Aí eu fui nessa cidadezinha. Aí eu fui numa cidade lá também... Onde é a fábrica da Red Bull, na verdade. Não sabia também, é austríaco. Aí eu fui numa cidade, é um ovo, cara. Uma cidade pequenininha, você não fala que é a fábrica da Red Bull. Olha que legal. E aí eu acho que a Áustria foi um país que me marcou, assim, de conhecer. Apesar de ter ido em outros, também fui pra Dubai, foi um lugar muito incrível. Você chegou a gravar? Eu gravei. Na vonda evento em Dubai? Eu gravei dois projetos lá, com o Danilo, do baiano. Gravamos um grandão, assim, e esse segundo foi com a percuteria. Foi um 3.8, na casa dele, bem intimista, assim. Várias regravações, várias músicas inéditas. Apesar de Dubai ser um lugar interessante, mas acho que a Áustria foi um que marcou, assim, de passeio, de um país, você fala, que lugar incrível, massa. E você consegue imaginar, assim, se você não fosse músico, se você não tivesse sucesso na música, assim, você teria visitado tantos países? Você acredita que a música te proporcionou isso? Você tem essa noção, assim, do que a música já te proporcionou? Com certeza, com certeza. Acho que se eu não fosse músico, não teria chegado onde eu cheguei, assim, conhecido tantos lugares que eu conheci, da forma que foi, sabe? Você vê que a música é abençoada mesmo, onde ela nos leva, né? Demais, cara. Onde o que ela pode proporcionar a nossa vida. Seu talento te levou, né, bicho? Muito massa. Acho que não, hein? Se eu não fosse músico, eu seria cozinheiro, porque eu gosto de cozinhar. É, né? Que legal. Gosto de cozinhar. Merecia com alguma coisa. No próximo episódio, a gente vai... A gente não vai pedir mais pizza, o Janinho. Blah food. A gente vai fazer uma comida. O Blah, o Janinho vai cozinhar pra gente, pô. O Blatera aí vai criar o Blah food. Sensacional. Tchau, tchau.